Um casal caiu em um golpe do ar-condicionado. Como é que funciona esse golpe, Divino? Boa tarde. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que estão ligados na Record Goiás. Oloares, estamos aqui na casa da Delfrânia, no setor Recanto do Bosque. Uma casa que ela e o marido estão pagando aí as prestações. Inclusive, Oloares, eles colocaram esse ar-condicionado à venda para pagar a prestação da casa. Falaram, ó, vamos colocar o ar então à venda, que a gente vai ter um dinheirinho a mais aí, já que as contas apertaram. Aí, Oloares, se apresentou um rapaz interessado em comprar o ar-condicionado. Só que ele falou assim, ó, quem vai buscar o ar é um casal de amigo meu, e depois eu faço o Pix. Será que esse casal está envolvido nesse crime? Será que esse casal foi passado para trás também? Vamos conversar com a Delfrânia para tentar entender melhor essa história. Delfrânia, vocês colocaram o ar para vender por R$ 1.800,00 através do Facebook. E aí, o que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Divino. Boa tarde, Oloares. Realmente, como o Divino pautou aí, nós colocamos o ar-condicionado à venda, né, por questão financeira. Como o meu esposo é o provedor da casa, e ele sofreu um acidente recentemente, ele resolveu colocar o ar à venda, né, para complementar a prestação da casa, já que a gente comprou recentemente. Ele sofreu o acidente de moto, e aí teve muitos gastos com remédio, né, com hospital, e aí as contas apertaram, vocês decidiram vender o ar-condicionado para ajudar a pagar a prestação da casa. Exatamente, Divino. Inclusive, gasta até mesmo com Uber, né, já que ele não está dirigindo. E a gente resolveu colocar esse ar no Facebook, uma pessoa por nome de Jean entrou em contato conosco, interessado no ar, marcou o local, teve interesse no ar-condicionado, e disse que um casal estaria vindo buscar o ar-condicionado e pediu para que a gente, Divino, não divulgasse o preço. Ele frisou isso, olha, vocês não passam o preço para o pessoal que está indo buscar, porque eu estou vendendo parcelado e eu vou vender um pouco mais caro, né? Na verdade, ele disse para vocês, então, que ele ia comprar de vocês o ar por R$ 1.800, ia vender para esse casal por um valor acima, ele ia tirar o dele ali, é isso? Exatamente, perfeitamente. Ele ainda ia tirar o dele por fora. O pessoal entrou aqui em casa, não questionou nada, pediu licença, né, até então também não tenho certeza se esse casal está de parceria com ele ou não. A gente vai ter certeza agora, a partir dessa reportagem, que a gente espera que pelo menos o casal esteja assistindo essa reportagem e entre em contato com a TV. A gente observa pelas imagens que é um homem e uma mulher ali de meia idade. Exatamente, é um senhor de meia idade, eu creio que em torno de uns 48, 52 anos, uma senhora um pouco a menos, entraram, pediram licença, colocou o ar-condicionado no carro e o meu esposo falando com o tal Jean ali no celular. Aí o casal saiu e o meu esposo já entrou em contato, olha, eu estou esperando o Pix. Ele não aguarda um pouquinho aí que deu um probleminha aqui na conta da minha esposa, quando ele falou assim, eu já suspeitei que poderia ser um golpe, Divino. E aí depois disso, bloqueou vocês, é isso, no WhatsApp? Isso, boa memória, isso mesmo, Divino. Ele bloqueou o meu esposo e ele teve a ousadia de apagar todos os áudios que ele mandou para o meu esposo. Ele foi lá naquela opção de apagar para todos, tipo assim, para não deixar nenhuma prova, nenhum vestígio e apagou toda a conversa. E aí você pegou o seu celular e entrou em contato com ele, como é que foi? Foi, foi eu automaticamente, eu peguei meu celular, salvei o número dele, mandei essa filmagem justamente que está aí com vocês e mandei para ele avisei. Eu digo, olha, vou tomar minhas providências. E ele visualizou e já me bloqueou automaticamente também. Delfrani, a situação agora então apertou mais um pouquinho, né? Vocês já precisavam de um dinheiro para pagar a prestação da casa e agora ficaram sem o ar-condicionado. Exatamente, ficou as contas, o ar-condicionado que era para complementar foi retirado do nosso acesso. Então assim, por mais que a gente não tenha o valor e nem recupere o ar-condicionado, a gente espera pelo menos que essas pessoas não venham fazer com o próximo, né? Por isso que a gente está aqui divulgando, eu pedi ajuda para a televisão justamente para isso, para que eles não façam isso com outra família, porque às vezes tem alguém aí precisando ou passando por dificuldade mais do que a gente, né? E eles vão passando o golpe para frente. Então eu espero que isso aí fica de alerta para cada um de vocês que esteja nos assistindo. Estou ouvindo, Aloares, pode falar. Ela acredita que o casal também seja vítima ou o casal estaria envolvido no golpe também? O casal que foi buscar o ar. Aloares, eu não consegui ouvir a pergunta, eu perdi o contato com você. Repete novamente, por favor. Eu queria saber se ela, né, se ela acha que o casal que foi aí buscar o ar-condicionado... O Sidney me repassou aqui a pergunta. Eu estou tendo problema aqui no retorno, vou até tirar do ouvido, está todo picotado o áudio. O Aloares está perguntando se você acredita que esse casal que veio buscar o ar, ele pode estar envolvido aí nessa tramóia, nesse crime, ou será que eles também foram passados para trás? O que passa pela sua cabeça? Olha, Aloares, eu não vou mentir para você. Eu acredito, o meu sexto sentido fala que esse casal também foi passado para trás, né? Mas isso é uma coisa que a gente não pode afirmar. Então, se ele estiver sido enganado, divino, assim como a gente foi, eu creio que a partir do momento dessa reportagem, eles vão entrar em contato com a TV para que, pelo menos, eles possam nos devolver o ar-condicionado. Eu espero de verdade que ele, sendo um senhor de idade, e ela também, que eles não têm a necessidade de estar envolvidos num tipo de crime como esse, porque isso, para mim, é um crime. Ô Aloares, eles estavam me contando aqui que eles estavam com vergonha de falar sobre esse golpe que eles levaram, mas decidiram falar na televisão para justamente aquilo que a Delfrânia estava comentando, para fazer um alerta para as outras pessoas não confiarem demais nos outros. Eles pecaram por conta disso, né, Delfrânia? Infelizmente, confiaram numa outra pessoa e acabaram levando esse golpe. Exatamente. O meu esposo confiou, né, achou que estava falando com uma pessoa ali de confiança, ele não se atentou. O pessoal, a única parte, ô Aloares, que eu suspeito que o casal estava de parte junto com esse pessoal, porque eles saíram muito rápido, né, eles colocaram o ar-condicionado rápido no carro, e o meu esposo ali fora, junto no carro, falando com o tal Jean, eles já foram arrancando o carro e saindo. Então, nesse momento, eu tive um pouco de suspeita que eles poderiam estar em parte com esse pessoal. Delfrânia, muito obrigado pela entrevista. Se Deus quiser, vocês vão conseguir, não sei se vão conseguir reaver o ar-condicionado, mas tenho certeza que Deus vai colocar a mão, vocês vão conseguir aí juntar esse dinheiro para pagar a prestação da casa. Obrigado pela entrevista. E é isso, Aloares, eu volto com você aí no estúdio. É, ficar atento, né, gente, venda, porque nesses sites de compra e venda, tá cheinho de golpista, né, oferecendo, negociando, pega o anúncio de uma pessoa e reproduz o anúncio, mudando o telefone, ou seja, é preciso ficar atento e a gente continua de olho nessa história também. Obrigado, viu, Divino? Obrigado aí pela informação. Obrigado.